o pessoal tudo bem com vocês espero muito que sim hoje vamos fazer mais um projeto aqui vamos tentar fazer arara bom então no caso vou fazer duas vamos precisar de isopor certo se você tiver isopor maior mas grosso corta só uma parte mas como não tem vou cortar duas partes certo então eu fiz aqui um molde uma gota que vai ser o corpo da nossa arara só riscar aqui e mais duas menores assim ó para fazer a cabeça agora vamos só cortar aqui temos o corpo tá bom é a cabeça vamos cortar do mesmo jeito vamos juntar as duas partes ó aí vamos só dando um jeito aqui ó só de uma forma um pouco e fica assim tá bom é a mesma coisa vamos fazer vamos juntar a cabeça a cabeça e da mesma forma o arame fino eu já cortei aqui um pedaço vamos unir aqui ó e com um pedaço assim de arame ó torcido vai colocar aqui e encaixar aqui e aí para afirmar melhor vamos passar a fita essa fita crepe tá bom e aí o caço ó pessoal com esse arame aqui mais grosso vamos verga ele aqui ó e a gente fazia as pernas da arame ok e pode fazer grande depois a gente corta e vamos colocar assim aqui ó e aí e aí e aí e aí com a fita e aí e aí e aí e aí o que tá certo então aqui ó eu tenha um tudo desse papelão certo que vai servir como base para colocar nossas araras e um pedaço desse aqui de cano PVC. Eu já fiz um corte aqui, vou só encaixar e vou passar a fita também, segurar. Acho que está aqui, nossa base quase pronta. Vamos pegar esse arama aqui mais grosso e vamos reforçar isso aqui. Então fica assim pessoal, tá bom? Agora vou só preparar a nata de cimento e a gente vai ver os tecidos para a gente começar a trabalhar aqui. Para essa nata de cimento assim, eu só coloquei aqui cimento e água, tá bom? E esse tecido aqui que é mais fino e é bom trabalhar com eles também. Eu vou envolver tudo isso aqui na nata para a gente começar a cobrir as nossas peças. Pessoal, agora com essa base aqui, vou colocar aqui a nossa arara, tá bom? Então, ela vai ficar assim. Aí aqui eu tenho, ó, dois pedaços de arame que eu quero colocar. Essa aqui vai ficar de lado, só na hora de colocar o bico. Aí essa mesma coisa que eu vou fazer na outra, tá bom? Então, percebam que eu deixei uma com a cabecinha virada e a outra reta, tá bom? Agora eu vou reservar elas no canto para secar na sobra, para a gente fazer a base agora. E aí E aí E aí E aí E aí Pronto pessoal, agora é só esperar secar para a gente começar a modelar. Então, as araras secou aqui, aí nós vamos fazer um preenchimento com essa massa aqui, que é para uma de areia e um adecimento peneirado, tá bom? E aqui, vamos começar agora a trabalhar nelas. Vou umedecer. Ó pessoal, ficou assim o nosso preenchimento eu vou colocar aqui nessa base, tá bom? Para secar. E a mesma coisa eu vou fazer na outra. E agora vamos preparar o bico. É um pedaço de isopor, ó Mais ou menos no formato do bico A gente vai só dando a forma aqui Aí vem aqui ó Mede E aí O grande E aí 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 Aí vamos chumbar pessoal, assim ó, com massa. Pessoal, aqui eu fiz essa notícia de cimento, ó, só cimento e água e cola. Aí eu vou envolver esses tecidos aqui, pra gente tá fazendo o preenchimento das asas, tá bom? Aí eu coloquei desse lado aqui, só que eu quero deixar assim passando. Quero que fique assim. Agora é só esperar secar por 24 horas pra gente começar a modelar, tá bom? E agora vamos fazer o tronco. Música... Ó pessoal, agora aqui eu vou fazer umas marcações assim, ó, pra gente simular aqui umas raízes meio torta. E desde já também quero agradecer a nossa querida amiga, parceira aqui do nosso canal, uma amigona, Sandrinha, por ter me convidado a participar desse desafio, né, das araras. Pra mim é uma satisfação imensa estar compartilhando com ela e com nossos seguidores, nossos amigos aqui inscritos do canal. E do canal também tudo plantas para amigos, que amo de paixão, tá bom? Sandrinha, muito obrigado por você estar me dando essa oportunidade de fazer junto com vocês projeto das araras, tá bom? Então, voltando aqui, a gente vai aqui imaginando as raízes de tronco. Aí em casa você pode estar fazendo da forma que vocês quiserem. Aí eu vou dar uma ajeitadinha aqui e volto pra mostrar pra vocês como ficou. Aí com a stacker vamos fazer umas marcaçõezinhas assim, ó. Sem muito... Sem forma, né? E o bom também, pessoal, de fazer esse projeto junto com Sandrinha, que a gente combinamos antes tudo, quem fazia qual projeto. Então pra mim tá sendo maravilhoso participar do projeto das araras. E espero que vocês também gostem, tá bom? Dá pra vocês me entenderem. Aí eu vou fazer isso aqui nele todo. Certo? Aí aqui eu vou fazer uns nós, né, que o tronco tem. Nós aí vamos esperar secar por 24 horas pra gente vir com a outra parte, tá bom? Do nosso projeto. Então, pessoal, agora é só modelar, tá bom? Colocar aqui, fazer uma mesma massa. Vamos umedecer toda a peça e começar. E começar. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Olá pessoal, é mais ou menos assim que fica, mas vocês pegam uma foto, se baseia por uma foto, tá bom? Arara que vocês quiserem, agora é só colocar na base que a gente fez. Quando eu vim agora só é já com ela na base, que eu vou furar com furadeira, tá bom? E vocês vão ver como é que fica. Ó pessoal, já tenho a feita essa daqui, certo? O casalzinho. E agora vamos só fazer as pernas, eu chumbei aqui, chumbei não, fiz os buraquinhos com furadeira. Eu vou fazer só as perninhas mesmo. E vamos lá. E agora vamos lá. Ó pessoal, vai ficar assim, tá bom? É... As nossas araras. Aí, esperar secar, né? Pra poder lixar, quem quiser. Dar alguns acabamentos. E pintar. Isso aqui foi um desafio, mas foi tudo combinado entre a Sandrinha. Foi muito bom fazer isso aqui. Foi um desafio mesmo. Eu nunca tinha feito araras. E... Então... Veio no momento certo. Foi muito bom fazer. Sandrinha, meu amor, muito obrigado. Por me convidar, né? E a gente escolheu as araras que queria. Foi tudo um projeto muito bonito. Certo? Projeto dessas araras. E... Eu espero muito que vocês gostem, pessoal. E façam também, compartilhem nossos trabalhos. Que é muito importante para o YouTube entender que vocês estão gostando. E só assim vai manter o nosso canal ativo. Tá bom? Até amanhã, se Deus quiser. Agora vamos pintar. Já lixei, tá bom? Eu vou pintar aqui, ó. Com esse pigmento mesmo aqui, xadrez. É com tinta que eu tenho em casa. Tá bom? Eu vou pintar ela de azul. Usei também pra misturar essa tinta aqui pra piso ou pra parede. E agora vamos só pintar. E agora vamos pintar. E agora vamos pintar. E agora vamos pintar. Nossas araras. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem já gostou e ficou até agora, aproveita e se inscreve no canal. E ativa o sininho para novas notificações. Vocês irem ser avisados também para próximos vídeos. E compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês. E comente lá embaixo se vocês gostaram. E também quero agradecer a Sandrinha por ter me convidado a fazer esse projeto das araras. Tá bom? Sandrinha, meu amor, muito obrigado mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? E um beijo. Muito obrigado mesmo. Beijo, beijo, beijo.